Seu repertório de desculpas Levantar a voz e dizer E não quer discutir E dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Estava na noite e você pode achar E foi cansado de consolar E quando chegar o domingo à tarde De mim vai letrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar E não vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais voltar José Lute Marca José Produção O E do Forro Dá seu CD E o Bob Desprojetado E por seu Deus eu garanto que o pior É estar aqui e sempre estar aqui Sábado à noite e você pode achar Vai me voltar pra te consolar Passou de chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais E eu não vou mais Não vou mais E sábado à noite você pode achar E o Bob Desprojetado E o Bob Desprojetado E o Bob Desprojetado E o Bob Desprojetado E quando chegar o domingo à tarde De mim vai levar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar E o Bob Desprojetado E o Bob Desprojetado Caminhão, puxa o peço Eu peço, eu peço, eu peço a música, Nácio